Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado, dessa vez do mais novo lançamento, que é o Metro Last Light, que é uma continuação do Metro 2033. Bom galera, vou seguir pra vocês então as configurações, Master Volume e Music Volume. Que é as opções de som, Cross Hair, que é a mira, Subtitles, que são as legendas, Hits, que são as informações e as que vão aparecer na igreja do riso, e o Advanced Lips X, também ativado. Linguagem em inglês, em inglês, o Voice Language também. Em Video, resolução em 1080p, qualidade das texturas e very high. Super Sample Ambient, sempre confundo com o ambiente ocluso, mas é SSA, que é o Super Sample Anti-Alizer. Ele chega até 4X, mas em 4X fica injogável. Jogar 20 FPS só por causa de um efeitozinho. É 20 a 30, mais ou menos, tá variando aí o jogo com o SSA em 4X. Textura Filter, que é o Inisotropic Filter, 16X, Macho Blur, o máximo é o normal. E Tessellation, very high. Sem o V5 que é pra passar de 60 frames. Tá, então vocês estão vendo aí o FPS bem grandão do lado direito. Esse FPS aí é do próprio jogo, tá? Pra habilitar ele, é só entrar no arquivo lá onde ele tem o seu save game. Tem um arquivo chamado User CFG. New Game. Play. Play. Que é pra nós mudarmos aí o Gamma Correction. Correção Gamma, né? Então, esse aqui é o nosso começo, o nosso início do jogo, que é o D6. Bom, eu já vivia perto. Antes da guerra, lá fora, eu estava no trono quando ele aconteceu. Tentei chamar minha família, mas não consegui acertar. O que é que eu estou utilizando é o 320.14m beta, que é o que é o que é? Que é isso? Pra melhorar a performance do jogo, especialmente no método 2053. F***, f***, o que está acontecendo aqui? E vamos ver o que acontece. O negócio está macabro. O negócio está macabro. Perfeito. Bom, nesse momento, pra vocês terem uma noção, sem o Super Sampling Anti-Aliasing, está usando aí 996 MB de memória, de vídeo. Quando eu coloco o Super Sampling Anti-Aliasing, ele usa aí quase 2 GB de memória de vídeo. Então, o pessoal que está ativando o SSA e está falando que o jogo está mal programado, é só você olhar para o componente que você tem. Hoje não tem placa de vídeo que consiga rodar um jogo suavemente, a 60 FPS, por exemplo, com o Super Sampling Anti-Aliasing. Não tem placa de vídeo atualmente que consiga rodar tranquilamente o Super Sampling Anti-Aliasing. Talvez com o SLE ou o Crossfire X, você consiga rodar o jogo com o efeito do Super Sampling Anti-Aliasing ativado a 60 frames. Agora, uma placa de vídeo não é possível. Por enquanto, não. Até a próxima geração, talvez isso será possível. Então, vamos aqui pegar o caderninho. Nosso isqueiro, no 2083 que eles também tinham. Acho que dá para trocar aqui o violão. O violão. O violão. Apagar a luz. Beleza. Tem o mapa, né? Que é o M. O caderninho lá que a gente pegou. Apertando o botão direito do mouse, ele aparece para nós ali. Dark One, provavelmente é o nome da missão. Follow. Not to meeting with Miller. Então, eu tenho que falar com o Miller. Procure. Busque, procure, vá até lá. Aí, achei. Deve ser ele. Hum, na máscara. Vamos pegar ela. É a tecla E que pega, né? Os caras costumam ir lá. Então, vamos ver que maneira você está... Fazer treinamento. Milição, claro. Beleza. Então, aqui ele aparece ali na nossa munição. O que que nós temos. E... Vamos pegar agora a arma. Cadê a arma? Arma... Arma... Cadê? Aqui. Beleza. Vamos poder escolher aqui. Choice. O que que tem aqui? Tem aqui. Valve, Kalash, FPK, Bastard... Sling. Opa, essa daqui é assim. Boa. Dá pra customizar também. Colocar uma mira. Silenciador, dá pra colocar. Colocar esse grandão aqui. Ah, nossa próxima arma... Vamos pegar essa bastardia aqui. Lightweight and fully automatic. You can see the rounds in the clip, but it overheats and it's... Silenciador também, não sei como é que vai ser o jogo, você vai poder atirar. Basta aqui, tá boa, RPK. Beleza. Já escolhi as armas, agora, tipo, vamos treinar, né? Vamos lá. Olha o efeito physics lá, ó. Tudo quebrando. Opa. Fica da mãe. Vai, errei. Vai. Vai. Já acabou. Se quiser jogar mais, é só apertar o botão aqui. Mais munição. Bom, vamos lá. Continuar aqui a nossa caminhada. O disco ali significa que... Ele está salvando, né? O nosso progresso, então, se eu finalizar o jogo por aqui, a próxima vez que eu vou voltar, ó. A próxima vez que eu vou voltar, ó. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ali, como fizer que ela já fica mais bonitinha. O pessoal descendo aqui. Cadê os meus pés? Cadê os meus pés? Não tem pé, não tem pé. Onde está dentro? Tem umas horas que dá pra ver a sombra do pé dele. Olha lá a sombra. Não dá pra ver o pé, mas a sombra não. Verdade. O que é que eu estou fazendo? Ok, vamos lá. Podemos controlar o T6. Hum, mais Phyzex aqui, essa fumaça não tem medo. Com o Phyzex, e sim, o Phyzex aparece a fumaça. Só que a diferença é que essa fumaça, ela fica perfeita com o Phyzex ativado. E aqui, o FPS ainda vai cair um pouco mais, devido a esse efeito aqui, ó. Hey, quem sabe o que é o buzz? Por que a sombra? Eu estou aqui, o Red, que é o Phyzex. Sem o Phyzex, são poucas partículas que aparecem. Falar com o Miller. De novo com o Miller. Eu estou trabalhando aqui. É, ele está trabalhando. Achei que ele estava jogando. Hunter. Se tivesse um Threads FX aí nessa barba calhiana legal. Compensação, o Frame Hand ia ficar daquele jeito. Olha o mapa ali, ó. É, funciona o controle do Xbox, né? Esqueci de falar isso pra vocês no início do vídeo. O começo é muita teoria, muita fala, não tem muita coisa assim, importante. Não tem uma chance. Uma única escura não é uma espécie. Artyom tem uma espécie. Eu acredito que ele pode estabelecer contato com o criatório. Deixe ele vir comigo. Orent. Artyom. Vá com o Caim para as guardas e localize o escura. Minha melhoria. Ana. Sim. Por que nós precisaríamos desse número? Para eliminar o criatório e terminar o trabalho do Oltar. Mas você não pode, é o suicídio. Restreira ele. Você é idiota. Você está fazendo o mesmo erro que... Nós estamos aqui. Escorte o Conn. Vixe, pediu pra tirar ele. É o seu último chefe de perfeição. Por que você se livrar dos novos. E aí agora? Objetivo ele. Então? O que você está esperando? Vamo lá, menininha. Opa! Tem alguma coisa para pegar aqui. São as notas. Opa! Um bugging. Acho que é um bugging. Opa! Eu quero ver os mistérios caçarem e ver eles ferram em suas costas. Vamo lá, rabbeto! Se for o controle. Opa! 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 Pode morrer com eles. Os filhos poderiam viver na sua superfície e ser a irradiação. Oh merde... eu vou pegar o metrô agora vamos andar aqui para ver e é isso aí galera, espero que tenham gostado desse primeiro início aí continuaremos no próximo vídeo do Metal Let's Night